E a ficha da Fernanda que finalmente caiu após ela ouvir o Rodriguinho e o Bin falando dela. Ih, minha gente, a coisa ficou feia, hein? O negócio esquentou. Porque a Fernanda, dentro do quarto do líder, ela viu um momento em que o Rodriguinho e o Bin Laden passaram a tarde inteira conversando. Vocês sabem que no quarto do líder ela consegue ver, mas não consegue ouvir. Mas ela entendeu pelas expressões dos dois que eles estavam falando dela. E realmente estavam. E ela chamou a Pitel pra conversar e teve uma conversa muito séria. E pediu até que pra Pitel, se não tivesse gostando, que se afastasse dela logo. Olha só a conversa. A primeira coisa que me dá vontade de me afastar, de chegar e falar, cara, se você tá achando assim, então é melhor ficar longe de mim, né? Porque eu não quero te ferrar. Na mesma coisa que eu falei várias vezes. Se você achar que tá ruim, eu não quero que você fique perto de mim, porque eu não quero que você puxe isso pra você, entendeu? Aí você, não, não importa, não sei o que, tô com você e tal. Ele também falou, não importa o enredo, tô com vocês. Mas não é o que parece, né? E quando eu cheguei... Ficou a tarde inteira falando de mim com o Binho, sabe? Então, eu acho que é isso que você precisa conversar. Porque eu acho que ele é muito aberto ao que as pessoas, que as pessoas em geral acham dele. Eu não quero que você se sinta em nenhum momento idiota ou imbecil. Ah, mas vocês me fizeram? Porque você não falou pra mim. Vocês dois. Então fale pra mim que eu paro na hora. Eu não quero que você tenha esse sentimento em relação a mim. Eu sei disso aqui tanto quanto... Não, olha só, olha a frase que você falou. Tipo, eu paro na hora. Não é uma questão de parar como se fosse uma brincadeira, como se fosse só uma fala. É o que demonstra o que vocês acham. Então, parar não muda o que acha. Só vai parar de falar o que vocês acham. E aí vão continuar achando. Em qual momento você achou isso? Em qual momento você achou isso? Em que frase especificamente? Desde o da volta do Sincerão e do quando ele veio perguntar pra mim no dia seguinte. Aqui sobre a liderança, sobre o negócio do quarto. E aí eu falei, falei, puta, não sei o que. Não gostei.